Deputado Glauber Braga, o senhor falou há pouco da questão da comissão de legislação participativa aqui da Câmara. E a Câmara tem várias formas de participação, tem inclusive a democracia, que é um espaço de debate, de proposição e de debate de temas de interesse nacional. Recentemente foi divulgado uma pesquisa da Universidade de British Columbia, no Canadá, que fala de um fenômeno novo, que não existe nem tradução em português ainda, que seria o slacktivism, fazendo uma tradução livre, seria um ativismo negligente. Segundo esse estudo, o pessoal que vai nas redes sociais se sente satisfeito, vamos dizer assim, acho que cumpriu o seu papel simplesmente quando dá um curtir num determinado post que trata de uma questão social ou de uma questão política, ou quando ele compartilha esse post. Então é como se aquilo ali, naquilo se encerrasse a participação dele. E por outro lado você tem a mesma rede social que organiza manifestações, como organizou aqui no Brasil, como organizou a Primavera Árabe. E aí eu queria a sua avaliação. A gente fala muito que o jovem quer participar e abre canais de participação, mas até que ponto existe essa tendência, por parte do jovem também, de achar que um curtir num determinado post é suficiente? É o que eles estão chamando de, entre aspas, numa tradução livre feita por mim, de ativismo negligente. Eu não digo que é suficiente, mas um curtir consciente é protagonismo também. Se você em determinado momento dá uma curtida em algo que você considera que vai poder modificar as relações em uma determinada sociedade, aquilo tem um valor. Eu acho que o grande efeito, e a gente tem que trazer isso da rede social, é um recado claro. Eu quero ser protagonista também das ações. Na rede social, a pessoa que está lá fazendo o seu comentário, ela não tem que pedir licença. Ela não tem que pedir a parte. Ela simplesmente entra e diz. A gente está fazendo o programa aqui agora ao vivo. Se alguém em casa estiver discordando do que a gente está dizendo, ele vai estar se manifestando na rede, dizendo que concorda ou discorda completamente do que está sendo dito aqui. Ninguém precisou entrar aqui nos estúdios da TV Câmara e pedir uma parte nossa. É essa mensagem que eu considero que a gente tem que trazer para a vida cotidiana. Se a gente fala de modificação de um sistema, que não pode ser mais só representativo, a gente tem que avaliar, sim, que esse protagonismo, esse multiprotagonismo, tem que estar estabelecido nas novas relações de poder. Essa, para mim, é a grande mensagem daquilo que veio das ruas. A gente não pode, de maneira nenhuma, imaginar que os protestos de junho são única e exclusivamente a definição de uma pauta por saúde, por educação, por melhoria dos serviços públicos, que ela seja simplesmente temática. Ela é temática, mas além de ser temática, ela tem uma relação direta com a forma de fazer. Ela é de mérito, mas o mérito está também na forma, ou seja, eu não aceito mais a forma como as coisas são decididas ou como as coisas se dão. Se o meu curtir é consciente e eu tenho a possibilidade de fazer alguma interferência na realidade, esse curtir em determinados momentos pode ser melhor do que eu ficar quatro anos sem acompanhar o trabalho parlamentar de alguém que eu não vou ter a capacidade concreta de influenciar nas suas decisões dentro do parlamento. O ideal é que a minha capacidade seja de influenciar dentro do parlamento o que aquele deputado federal está fazendo, que eu tenha a capacidade de curtir consciente na internet e que eu tenha vários outros instrumentos de participação direta para que, como cidadão, exercendo cargo eletivo ou não, eu possa me sentir também protagonista das decisões que estão sendo adotadas. Obrigado.